Coreia do Sul, pelo menos 16 trabalhadores morreram num incêndio em fábrica de baterias de lítio perto de Seul. Rússia, mais de 15 civis e policiais morreram após ataques de militantes em Dagestão. As autoridades descreveram os ataques nas igrejas e na sinagoga como atos terroristas. China, a província de Hunan, está inundada após chuvas intensas, provocando danos extensos na região. Ucrânia, pelo menos três pessoas feridas num ataque de míssel russo a depósito em Odessa. França, protestos e violências são esperados antes das eleições. As autoridades preparam-se para tensões extremamente fortes nas últimas semanas da campanha eleitoral, após a dissolução da Assembleia Nacional pelo presidente Emmanuel Macron.